Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o tamanho desse louva-deus. Sabia que o louva-deus enxerga muito bem? É incrível! Hum... Quer dizer, teria ficado incrível essa foto se não fosse o rabo de um certo macaco. Tá bom, tá bom, eu paro! Oh não! É melhor a gente correr pra casa da árvore pra se proteger da chuva. Vamos, Zico. Vamos recolher tudo por aqui. Previsão de chuva forte e temporal para a tarde de hoje. Risco de enchente. Onde estarão as crianças? Agente Pensionauta! Agente Pensionauta! Olá, Agente Rosa! Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo, Agente Pensionauta. O temporal piorou e a força da correnteza está assustando os peixes do lago. Temporal? Eu estava com fones de ouvido. Eu não escutei nada. E agora, será que está tudo bem lá no parque? Que estranho. Meu aqualógio não consegue se comunicar com o da Marina. O que será que está acontecendo? Olha, Pensionauta! É uma pop! E agora? Eu não consigo falar com a Marina. Agente Rosa, você me ajuda a abrir essa pop? É pra já, Pensionauta! Agora é a nossa vez. De novo! Conseguimos! Será que a Marina, o Zico e os gêmeos estão juntos se protegendo da chuva? Pode ser. Mas e essas pistas? O que será essa argolinha aqui? Agente Pensionauta! Está tudo bem aí? Tudo, Agente Rosa. Foi só um susto. Esse bote me levou pra longe. Por que um peixe precisaria de um bote? Boa pergunta! Mas eu acho que nós devemos procurar alguém em perigo. Alguém que não saiba nadar. Então eu vou investigar tudo aqui embaixo e você procura aí em cima, tudo bem? Perfeito! Eu vou procurar a Marina e o Zico. Talvez eles precisem de um bote. Até mais, Pensionauta! Ai, eu não consigo falar com o Pensionauta, nem chamar o vovô. E a chuva tá mais forte. Eu queria tanto ter um guarda-chuva. Você disse guarda-chuva? Tcharam! Agente Rosa, acho que eu desvendei a pista do bote. Com ele eu posso ajudar vários animais de uma só vez. E você, alguma novidade? Por aqui os peixes já estão protegidos da correnteza. Agora eu preciso encontrar a Marina, o Zico, o Pedro e o Juca. Certo, agente Peixonal tá boa sorte. Se precisar é só chamar. Vou dar mais uma olhada nas margens dos rios do parque. Tem alguém chorando. Eu quem não sou. Ah, é uma raposinha. Ela deve ter entrado pra se proteger da chuva e essa pedra deve ter rolado fechando a toca. Me ajuda aqui, Zico. A chuva não quer passar. Assim não dá pra gente sair daqui. É, quando a gente ia embora, ela começou. Então nós resolvemos que era melhor esperar ela passar. É mais seguro. É, aqui é bem alto, firme e muito seguro. Eu me sinto em casa. É, aqui é alto e seguro. É perfeito pra abrigar os animais em perigo. Precisamos falar com o Peixonalta. Não dá pra usar meu aqualógio. Ai, agente Peixonalta tem tanta água que eu não consigo mais saber aonde era lago e aonde era terra. Eu tive uma ideia. Segure o bote aqui. Eu vou lá pra cima pra conseguir ver melhor. Eu achei! Já sei pra qual lado temos que ir, agente Rosa. Olha só, aquele galho! Ele vai cair por causa do vento. E tem um ninho nele. Passarinhos em perigo? Isso é uma missão para o Super Zico! Senhores passageiros, queiram se segurar, porque o Super Zico vai levar vocês para um lugar seguro. Muito bem, Zico. Você o salvou. É. O vento está piorando. E a árvore balançando. O pior é que as bolachas e as frutas acabaram e eu tô morrendo de fome. Eu acho que é hora de sair daqui e buscar ajuda. Mas como vamos sair nessa chuva? Só tem água no chão do parque. É perigoso. Fora a correnteza que está forte. É. Nós não podemos sair pulando por aí. Eu posso! Consigo pular pelo cipó das árvores e chegar ao pé de feijão para pedir ajuda. Será que é seguro? Eu não quero que você corra nenhum risco, Zico. Pular de galho em galho sem colocar os pés no chão é fácil pra mim. Eu sou um macaco. Parece que alguém caiu na água. Peixonalta! Zico! Agente Peixonalta! Zico! Agente Rosa! Não precisa agradecer porque eu salvei o Peixonalta. Ele é meu amigo. Não, Zico. Eu que salvei você. Não foi não. Eu salvei você. Os passarinhos. A raposinha com a marina. O Juca salvou o pavão. O Pedro salvou o esquilo. Corais Coloridos, nós deciframos as pistas da POP. Todo mundo junto cumprindo a missão. A missão de salvar os animais em equipe. E um bote para salvar muitos, muitos animais. É, mas agora temos que salvar a marina, o Pedro, o Juca e os animais que estão lá na casa da árvore. Ei, Zico! Peixonalta! Rosa! Vem comigo! Vovô? Vovô? O senhor não está me escutando? Essa foi uma grande missão. Todo mundo ajudou todo mundo. Isso mesmo, Zico. Fomos todos heróis. Legal! A nossa equipe é demais! Parabéns pra todos! Mas agora preciso ver como estão as coisas lá embaixo. Até mais! Ai, ai, ai! Onde é que vocês estavam? Não sabia mais o que fazer. Estava tão preocupado. Ai, vovô. Eu tentei falar com o senhor um montão de vezes, mas meu aqualógio não funcionava. Vovô, sabia que eu salvei um monte de bichinhos da chuva? Eu também, vovô. E eu salvei o Peixonalta! Como é? Depois que eu examinar esses bichinhos aqui, quero escutar essa história toda direitinho. Puxa, que estrago! A chuva foi muito forte. Nunca mais vai ser como antes. Mas é claro que vai. Vamos dar um jeito nisso. Nada de tristeza, pessoal. Uma Bob! Uma Bob! Que legal! Vamos abrir essa pop juntos! Vamos lá, pessoal! Mais uma vez! Beleza! Conseguimos! Equipamento pra nossa reforma! Que demais! É a oportunidade! Que demais! Top 10 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto